Faculdade Senac. O seu tempo é agora. Venha para a instituição que é referência nacional de qualidade e que forma profissionais de sucesso há mais de 70 anos. Cursos em diversas áreas, com duração a partir de 2 anos e várias formas de ingresso. Seja um profissional completo, inovador e destaque-se no mercado de trabalho. Conheça as opções de bolsas e descontos. Inscreva-se já! Faculdade Senac. O seu tempo de evoluir é agora. A gente está aqui na Faculdade Senac de Porto União. Aqui do meu lado a Cláudia e ela vai contar para a gente um pouco da instituição destacando esse belíssimo laboratório. Cláudia, conta para a gente. Nada melhor do que falar dos cursos práticos estando no ambiente da prática. Então, aqui onde nós estamos é o nosso laboratório do curso técnico em estética. Então, é aqui que os alunos realizam os procedimentos, tanto neles mesmos, quando estão começando a aprender, e depois nos modelos que eles mesmos trazem. E depois, no final do curso, nos estágios, é o pessoal da comunidade, que é aberto os procedimentos. Então, ele é um curso com mais de 400 horas de prática. E aqui é o ambiente em que o curso acontece. Aqui nessa parte são as partes das macas, onde os procedimentos são feitos. Ali a gente também tem uma sala de manipulação, onde estão todos os materiais que os alunos utilizam. Então, todos os materiais já estão inclusos na mensalidade, o aluno não precisa comprar. É uma forma de a gente dar a mesma qualidade para todos os alunos. E também temos as salas de aulas ali do outro lado, também com o ar-condicionado, na mesma linha do laboratório. O curso técnico em estética, ele é voltado para a área do embelezamento. Então, procedimentos no faciais, corporais. Além de todas essas máquinas que tem aqui no laboratório, que são modernas, a gente conta também com o Senac Saúde e Beleza, lá em Florianópolis, que estão sempre pesquisando novos procedimentos, novos produtos que estão surgindo no mercado, para atualizar o curso. Então, o curso tem duração de um ano e oito meses. Se no decorrer desse tempo, surgir algum outro procedimento novo no mercado, o aluno vai ter essa matéria extra do final, e não vai ter custo nenhum, para ele sair daqui da melhor forma possível, o mais atualizado possível. Olha só, é importante destacar os equipamentos, equipamentos de primeira, realmente, o aluno vindo fazer o seu curso aqui, ele vai ter uma garantia de sucesso no mercado. Exatamente, você tem que aprender do procedimento. É a velocidade e a forma que faz. E você só vai aprender isso na prática. Então, por isso que a gente foca muito em ter um espaço para cada aluno, em cada aluno estar sempre realizando as práticas, e não só olhando. Porque a gente acredita que, quanto mais ele praticar, mais ele vai evoluir naquele procedimento, e mais vai ser o resultado para o cliente final. O aluno que está em casa está interessado em fazer esse curso. Qual é o procedimento? Ele tem que vir até o SENAC, com a documentação necessária, e realizar a matrícula. As matrículas já estão abertas. O curso vai começar no dia 8 de março. E a mensalidade você paga só lá no início do curso. Então, não precisa, pode garantir essa vaga agora, e não precisa pagar nada, porque a gente não trabalha também com taxa de matrícula. Caso o aluno ache que o valor está um pouquinho acima do orçamento, a gente também tem vários descontos. Funcionários do comércio tem 20%, parcerias com as empresas, e também a gente tem o reparcelamento próprio. Então, a gente parcela o semestre mais vezes sem juros, para estar auxiliando o aluno a pagar um valor um pouquinho menor por mês. Onde que fica a Faculdade SENAC aqui de Porto União? A gente está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 890, aqui pertinho da van. Então, é bem fácil de localizar a gente. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, também temos o nosso OAS. Então, qualquer dúvida que você tiver, a gente está disponível para esclarecer todas elas.